Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe O Dia das Mães realizado nesse sábado, dia 28 de maio, no SET, professora Rosária Marinho, foi um sucesso. O espaço ficou pequeno para o grande público. Durante o evento, muitos sorteios Brincadeiras com as mães Concurso de forró e a melhor parte, o sorteio realizado Na qual brindou as mães com prêmios valiosos Como motos elétricas Geladeiras TV E muitos prêmios A realização foi do amigo José Ias Lopes E grupo de amigos Nesse momento tão gratificante e celebrativo Onde, nesta noite do dia 28 A última sexta-feira do mês de maio Uma festa muito bonita Aqui no Centro de Tempo Integral Rosária Marinho Portanto, eu quero agradecer o povão em geral Toda a comunidade novo-olindense Muito obrigado mesmo pela sua participação Obrigado pela contribuição e colaboração de todos Muito obrigado a todas as mães Que vieram prestigiar E participar deste mega evento Em homenagem a essas queridas guerreiras Mãe